Olá pessoal, e aí? Como vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Belezinha? Pessoal, no vídeo de hoje quero convidar vocês aqui para abrir aqui junto comigo, para conhecer aqui junto comigo The Stand, a Dança da Morte, a minissérie completa. Mas antes, né? Roda a vinheta. Bom pessoal, tenho aqui em minhas mãos o volume 11 da coleção Stephen King, né? Temos aqui o volume 9, aquele ali é o volume 10, já mostrei aqui no canal, né? Para quem quiser conhecer aí todos os detalhes, já está aqui no canal. Este aqui é o volume 11, né? É uma coleção aí que está sendo lançada pelo parceiro aqui do canal, a One Movies. Aqui na descrição deste vídeo vai ter o link, né? Para você adquirir aí a sua edição. E aproveite, né? Que temos aí um cupom de 15% de desconto para você utilizar lá na sua compra, né? Basta digitar Cinefilia15 e você terá aí o desconto, tá? Então está aqui na descrição do vídeo todas as informações. E vamos aqui juntos conhecer aqui como ficou esta edição, como ficou este volume 11. Então, deixa eu abrir aqui para a gente conhecer todos os detalhes. Pronto, retirei aqui a embalagem. E olhem só, né? Como ficou aqui a arte da capa. Eu achei muito bacana. Olhem só essa caveira aqui, parece um corvo aqui, né? Em cima da caveira, a arte aqui, para mim, ficou sensacional. Uma arte muito bacana. The Stand, né? Que é uma série, né? A Dança da Morte é uma série aí de 1994. Ela é baseada no romance aí de Stephen King lançado em 1978, pessoal. Este livro, este romance é um dos mais longos do Stephen King. Tem mais de 1.200 páginas, pessoal. Olha só o tamanho do livro, né? E aqui na série, o Stephen King, ele também é o roteirista, né? Foi ele que escreveu o roteiro aqui da série. E ele também faz ali uma participação aqui na série. Mas olhem só, então, como ficou aqui todos os detalhes da capa. Temos aqui, né? Aqui está o logotipo do Stephen King, que já faz parte aí da coleção. Olhem só que bacana que ficou essa arte. Aqui a questão da lombada. Olhem só. E aqui a parte de trás, as informações, né? Olha que bacana. Então, já temos aqui que é dois discos. Temos a trilha sonora e temos também um card, né? Aqui temos o Gary, Gary Sinise. E temos a Molly, né, pessoal? O Gary, sempre que eu vejo ele, eu lembro ele do filme do Forrest Gump, né? E o preço de um resgate. Ele também fez, né? Além de Apolo 13 e outros filmes. Mas esses aí, sim, são os que mais me marcaram. A Molly, eu vejo ela, eu lembro do filme Clube dos Cinco, né? Um filme que me marcou bastante. E ela também fez gatinhas e gatões. Então, olhem só, né? Dois rostos aí bem conhecidos aqui na série, né? Então, olhem só. Temos aqui dois discos. Tá? Aqui a pequena sinopse, né? Pra quem ainda não conhece a série. Apenas 1% sobreviveu ao vírus. Começa a batalha definitiva entre o bem e o mal. A sinopse, pessoal, é mais ou menos a seguinte. Quando um laboratório governamental libera acidentalmente um vírus mortal de uma gripe, a maioria da população do mundo é exterminada. Os sobreviventes começam a sonhar com duas figuras. Uma velha mística ou um homem assustador e agourento. À medida que a história acompanha várias pessoas, começamos a perceber que as duas figuras exemplificam forças básicas do bem e do mal. E o cenário está preparado para mais um confronto final entre os representantes de cada uma. Então, ali tem um vírus, né? Que mata 99% aí da população. Olhem só. E aqui nos dois discos, então, estão acomodados os quatro episódios, né? Que fazem parte da série. No disco 1, olha lá. Episódio 1, a praga. Episódio 2, os sonhos. No disco 2, temos o episódio 3, a traição. E o episódio 4, a prontidão. De extras, temos aqui o Making Off. É uma série, pessoal, que contém a dublagem, né? Temos aqui o áudio em inglês, 2.0 dub dígito, e também a dublagem em português. Temos as legendas em inglês, espanhol e português. O formato da tela é 1.33.1. O gênero é terror. E a duração aí de 364 minutos, né, pessoal? Dá um pouco mais aí de seis horas aí da minissérie. Não indicada para menores de 14 anos. Então, olhem aí os detalhes. Vamos ver como ficou aqui por dentro. Então, aqui... Olhem só que bacana. Olha, eu adoro quando tem muitas artes, assim, na edição, né? Então, olha só, a arte da luva é diferente aqui da arte da capa aqui do estojo, né? Olha só que bacana. Então, antes da gente olhar aqui o estojo, deixa eu pegar aqui a trilha sonora. Olhem só. Então, tá aqui, né? A trilha sonora original aí da série. Aqui, as faixas da trilha sonora. Olhem só. E aqui, como está a arte do disco, aqui do CD, né? É aquela arte imitando aí um vinil. Então, tá aqui mais uma trilha sonora aí para a coleção. Aqui a edição é basicamente as mesmas informações, né? Que a luva. E aqui dentro, olhem só que legal. Deixa eu tirar aqui o que temos aqui de brinde, né? Temos aqui o card. Os cards aqui da One Movies é sempre uns cards bem grandes, né? Olha só o tamanho aqui do card. Então, tá aqui uma gramatura aí bem legal. Temos aqui a divulgação, né? Da Darkflix. Que é o serviço de streaming voltado aí para o terror, para o horror. Só tem filmes, né? Deste gênero lá. Acredito aí que vocês já conhecem, mas para quem ainda não conhece, acesse lá darkflix.com.br e dá uma conferida. E aqui temos, então, os discos. Olha que bacana que está a arte do disco. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Então, esse aqui é o disco 1, né? Olha aí que legal a arte. E aqui o disco 2. Mesma arte, né? Repetindo aqui a arte do disco 1. Então, é isso. Lá no fundo temos o logotipo da Darkflix. Aqui embaixo, né? A distribuição exclusiva da One Films. É um estojo Amarei, né? Um Amarei. Temos aqui a orelha com o segundo disco, né? Para poder acomodar aqui os dois discos. Então, olha só. Uma edição aí bem bacana. Mais um para a coleção aí do Stephen King, né? Que só vem crescendo, né? Então, está aqui. Eu tenho alguns volumes aqui já na coleção, mas é muito bacana. É incrível como que o Stephen King tem uma facilidade para escrever, né, pessoal? Eu nunca vi um escritor desse jeito. Ele escreve várias e várias coisas e fica assim fantástica as histórias deles, né? Você pode ver que a maioria são adaptadas para filmes, para séries. É uma coisa de louco, né? Esse escritor é uma coisa de louco. Enfim, está aqui. Temos aqui, então, em nossas mãos essa oportunidade de ir adquirindo essa coleção Stephen King lançada aí pela One Movies. Muito bacana, né, pessoal? Então, está aqui. Era isso aqui que eu queria apresentar para vocês no vídeo de hoje. Antes de eu fechar o vídeo, eu vou colocar aqui o menu, né, do primeiro disco para vocês conhecerem e já coloco um trechinho ali do primeiro episódio, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, olhem só aqui o menu. Então, aqui a gente tem para iniciar o episódio, aqui a seleção de cenas e aqui as configurações. Então, aqui eu vou colocar o áudio português, né, para vocês já conhecerem também. Sem legendas. Ah, pessoal, só que antes de entrar nesse menu tem aqui o início, né, onde você pode escolher, ó, qual dos dois episódios você quer. Então, eu vou colocar aqui o primeiro episódio, né, um trechinho aqui do primeiro episódio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esqueça de avaliá-lo e de deixar aqui embaixo qual é a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido, aquele abraço e até o próximo.